Essa é a dona Regina, paciente antiga do Ambulatório de Lesões da Univale. Hoje, ela está recebendo em casa um atendimento personalizado. Uma cena não muito comum, mas que virou rotina na pandemia. Depois que a Ana começou a vir fazer uma curativa aqui domiciliar, eu estou sentindo menos dor, estou dormindo melhor, consigo andar mais lá embaixo, que eu vou resolver minhas coisas, que eu também não posso ficar saindo muito, aí eu só vou lá, resolvo o que tem que resolver, e chamo, ligo para o meu vizinho aqui, aí ele vai lá no ponto 11, me pega e traz. Aí eu não estou sentindo aquela dor forte igual eu sentia. Eu não dormia aqui na minha casa, eu ficava gritando de dor. Os tratamentos aconteciam aqui, no Ambulatório de Lesões da Univale, que em média realiza 1.200 atendimentos por ano. Mas chegou a pandemia e os atendimentos tiveram que ser suspensos. Diante de todas as dificuldades, o Ambulatório de Lesões teve que sair do Campus 2 e ir até a casa dos pacientes. Dona Regina lesionou o pé há mais de uma década. E desde então, ela vem realizando tratamentos para recuperação. E foi na Univale que ela encontrou apoio para o tratamento das feridas. Nesse período todo, o único lugar que eu tive mais assistência foi a Univale mesmo. Quando a Univale está funcionando direto, é uma benção. Eu faço curativo duas vezes na semana, não é, Ana? O pé fica ótimo, não incha, eu fico sem dor. O acompanhamento domiciliar não é apenas um auxílio no tratamento da ferida. É também uma forma da universidade estreitar ainda mais os laços com a comunidade. O que eu acho interessante é que o paciente indo lá fazer o curativo, você não tem a visão da realidade dele. Isso é fundamental para o tratamento. Você tem que saber onde o paciente está inserido para você tentar articular e melhorar de tudo, né? Porque a saúde não é só você ir lá e fazer o tratamento de curativo. Vai muito além. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma